O que é? O que é? Sou eu, sou eu O transão do relógio E aí, vamos pra você aí pra me arrolar Essas foram amadas Demorou, entende? Então tá combinado Aqui é o transão Transão pra acreditar Esse aí é que é meu amor Olha o churrasco Tenha calma, tenha calma Deixa por esse amor Tudo é algo mais Calma, tenha calma Deixa por esse amor Pisa, pisa no acelerador Bruna! 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 Olha o barulho Eu fechei outra, já chegou Bruna, 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 bruna Bruna, bruna, bruna Olha o barulho Bruna, bruna, bruna 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 Música E aí E aí